Salve, salve, rapaziadinha, sejam muito bem-vindos ao meu canal de react aqui no YouTube, quem tá falando com vocês é o Ian E hoje, a pedido de vocês, eu vou reagir ao novo sonho do Flash Beats, rap do Broly, Super Sayajin, Berserk, de Dragon Ball Super, creio eu, produção MK, velho, vamos simbora, eu sei que o Broly é extremamente forte, mano, e simbora, play Tipo assim, eu não sei ao certo o quão forte ele é, tá ligado, mas tipo assim, ó, todo mundo fala que é um absurdo, velho, de verdade Tipo assim, eu sei que ele nasceu com mais de 10 mil de Ki, alguma coisa assim, então tipo, quer dizer que o Goku tinha mais de 8 mil, né Então, tipo, quer dizer que ele nasceu mais forte do que o Goku, tipo, ele bebê era mais forte? Não sei, vamos simbora Fui julgado de praga, abandonado, quando pequeno, fiz do inferno minha casa Se eles temiam meu poder, agora sem motivo, me deixaram para morrer, pena que eu fiquei vivo, muitos ganham minha morte Agora só conseguiram, agora pagaram pelo que fizeram comigo Nossa Mano, que beat doido Não Nossa Nossa... Prolly! Você sem mel despertar! Só Prolly! Pode suportar! Prolly, Prolly, Prolly! Eu tô fora de controle! Extrema! Fema! Prédio, poder de drolly! Essa poder que ultrapassa! A força suprema põe medo na frontada! Se seu poder surgindo na batalha com toda a minha força não vou pegar leve! Ele sabe que eu sou o Prédio de Verdeque! Nossa! É a consequência! Por tudo que o Revitita fez! É a existência! Ele tenta apagar de uma vez! Mas uma vez que nasce forte! Pra sempre tu terás forte! E esse que tentam te matar! Se torne a causa da morte! No! Nossa! Nossa! A minha progressa mentira de casa vazando a minha esperança! Sabiam que eu era forte! Por isso eu me demia! Por ter um poder que jamais seu príncipe alcançaria! Não fazemos problema! Porque eu fiquei muito pior! Minha ira despertaria! Uma força muito maior! Então me ataca! Me passa! Pois isso só aumenta mais! Pode vir a raça inteira! Vocês não serão capaz! Vai me alcançar! Sempre minha ira vai surpreender! O inferno vou queimar! Nem qual que o nó vai poder me descer! Essa poder contrapassa é de tudo! Eu sou verdadeiro, o serapí soluto! É minha vida, se for isso é luto! Eu sou ser ativa, só tira esse mundo! Nossa! Me assar! O terror! Quando pensei que era meu limite! Percebo o poder ainda mais sobressai! Pro-li-ma-ga! Eleva uma força acima do limite! Quando se vir a força de fundo, mano! Pode me frisar, cocô e ventiza! De qual o sol vai imprite minha ira na forma dourada! Sou vento meronda que acaba com todas as nascidas! Perdendo o controle, eu em criação me tornei um fulgão que saia erupção! Vocês não vão me entender nem com as esferas do dragão! Nossa! Pro-li! Descem meu despertar! Pro-li! Que pode suportar! Pro-li, pro-li, pro-li! Eu tô fora de controle! Extrema! Tem vontade e poder de pro-li! Essa poder que ultrapassa! Mano! Força suprema foi medo na própria roda! Sinto poder surgindo na batalha com toda a minha força! Não vou pegar leve! Ele sabe que eu sou! Versaia de perteque! Meu Deus! Cara, esse personagem é um absurdo, velho! O que que é isso, mano? Pelo que eu vi, ele tava descendo o cacete, ó! No Goku, no Vegeta e no Frieza ao mesmo tempo! Isso realmente aconteceu, mano? Como que pode, velho? E tipo assim, ó! Eu vou tentar explicar o que eu disse no... No começo, tá ligado? Porque vocês devem tá me, tipo, achando burro! Mas é... É o seguinte, mano! Tipo assim, eu vi em algum rap... Não lembro qual, tá ligado? Diz que... Que ele nasceu com mais de 10 mil de Ki já! Tipo, mais de 10 mil! O Goku, na forma... Eu acho que quando ele luta contra o Vegeta... Ele tinha, tipo, mais de 8 mil, tá ligado? Eu acho que não chegava em 10 ainda! Então, tipo... O que eu tento entender... É que ele bebê já era mais forte do que o Goku adulto, mano! Porque, tipo, eu sei que... Em Dragon Ball tem esse lance de Ki, tipo... A tua força é basicamente o teu Ki, assim, tá ligado? Então... Não sei, mano! Me expliquem isso aqui nos comentários que eu vou ficar muito grato! E pelo que vocês me disseram, mano! O Broly é tipo o Hulk, cara! Tipo, quanto mais puto ele fica... Ou quanto mais batem nele... Ele fica mais forte, tá ligado? Então, tipo... Se você estende uma luta com ele... Dá merda! Tá ligado? Tipo, ia dar bosta real, assim! E, mano! Deixa eu fazer uma pergunta pra vocês, velho! Quem é mais forte? O Hulk dos quadrinhos ou... Broly, mano! Eu acho que ia dar uma treta sincera! Porque, tipo, os dois têm basicamente poderes semelhantes? Não sei, tá ligado? Mas, enfim... Flash Beats, a música ficou muito da hora, mano! Meus parabéns! Eu acho que foi a tua... A música mais agressiva que eu já escutei tua! E ficou realmente muito da hora, mano! Esse beat foi muito doido! MK! Meus parabéns! Ficou muito da hora, velho! Na minha visão, combinou demais com a música! Mas, enfim, rapaz! Esse foi o vídeo! Eu espero do fundo do meu coração que vocês tenham gostado! Se gostaram, deixa o like! Se inscreve no canal! Ativa o sininho! Que isso me ajuda demais! Deixe aqui nos comentários! Sugestões de outros raps e vídeos pra eu reagir! Me segue no Insta pra dar uma moral! E é isso! Tamo junto! Vocês são brabo! Até o próximo vídeo! E falou!